Sétimo, seja persistente Durante essas batalhas, durante essa jornada, durante a busca pelo seu objetivo, você vai ter momentos de derrota E o que faz a diferença entre um vencedor e um perdedor é a persistência Não desista, persista, corre atrás Não deu certo desse jeito, como que eu posso melhorar, como que eu posso fazer diferente Se prepare para as dores, você vai ter dores, você vai ter sofrimento Então persista no seu objetivo e saiba que vai ser dolorido Mas o resultado vale a pena Então, se você não quer encarar a dor, se você quer ficar na vida do jeito que está Se está bom, beleza, se não está, se prepare para isso e seja persistente Então, se você não quer ficar no seu objetivo e saiba que está com o seu objetivo e saiba que está se divertido